Ou fala pra mim seus cômicos com ovo e diz que é ovo com farinha, esqueça tudo Família Lexado, tá ligado? Que tesoura, aquele jeitão E eu já tô vendo aqui família, aquele trio monstruoso na tela mano, que tão bizarra Sendo trio monstruoso... é meu parceiro, porque trio monstruoso só tem um Zoraço, Sanjizaço e Lufizado, esse aqui é o trio monstruoso, o que? É nada Família, Lexada, juntamente com WB, Darkvi, Tahori na edit e Dekanathan, bizarra tá soltando pra nós Me tornei um lua, Demon Slayer, oito luas superiores, o que? É nada meu parceiro, é oito luas, tem um rap, esqueça tudo Então se você é novo aqui, já convido você a vir fazer parte da nossa família Pula na tropa, deixa aquele likezão, seja muito... o que? É nada Bora família, bora conferir esse som, bora ver como é que tá, só bora que bora Por que pai? Se o pai tivesse lá o bagulho ia ser diferente Esses três luazinhos da thumb, pai já ia macetar, fi, respiração do react tá como? No strength, fi, bora que bora, dales que dales, hein? Bora que bora, dales que dales, vem com nós família, bora com a tropa do lag e bora conferir esse som Ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição Respiração do react, fi, tá diferente, já sincronization Mano, a história do Akasa, mano, é uma das histórias mais braba que tem de lua superior, tá ligado? Mano, que história pesada, mano, da hora demais, eu entendo porque muitas pessoas gostam dele, tá ligado? Tentei seguir o meu caminho, tentei ser alguém bom, me pisaram mas eu não, sinto que eu tô perdido Tipo uma lua mas perdi meu brilho, não preciso mais passar por isso, sinto a mel ou eu se quebrar Sente minha visão ficar tão turva, roguei minha alegria na amargura Morrando a minha mão soltou a sua, me tornei um lua, me tornei um lua Morrando o meu coração ficou de gelo Dois uns dados mais sinistro que tem, mano Morrando o espelho, uma visão que me acalma é a sua, mesmo sendo lua, mesmo como lua Ah não, ali era o Yorish, era Se não for pra morrer por isso nem faço, não escuto cada melodia até Do meu lado obscuro eu afasto, que eu ouvi assurrar na minha mente Na minha mente Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Nossa, caraca Eu não mergulho disso, mas foi Shibuza Nossa senhora Caraca, menor Mano, a casa é nossa E a fuga foi vender, sinto a minha visão ficar tão turva, roguei minha alegria na amargura A minha mão soltou a sua, eu me tornei um lua, me tornei um lua, quando meu coração ficou de gelo Já não me enxergava no espelho A visão que me acalma é a sua, mesmo sendo lua, mesmo como lua Caraca, menor Arrepiou, mano Nossa Mano, esse cara também, eu acho ele muito sinistro Mano, esse duo que é sinistraço, mano Yeah Porra Yeah Nossa A maior riqueza, mano, é a sua família, papo, reto Nossa Yeah Mano, eu achei paia, porque esse cara ali matou o vô do Zenith, tá ligado? Eu já me pedi no caminho, mas não deixo de se perder Já não tenho meu brilho, mas tu fez ele aparecer Não se esqueça Não se esqueça De um vilão que tu rodeia Que você rodeia É o herói da sua própria história Que escreve a sua maneira Nossa Nossa Afoguei minha alegria na amargura Me tornei um luar, me tornei um luar Sente minha visão ficar tão duva Afoguei minha alegria na amargura A minha mão só voltou a suar Me tornei um luar, me tornei um luar Ai, 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 ai É isso aí Só vem com a gente, clã Ei, ei A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha E se inscreve se gostar Quem? Me tornei, me tornei um luar Nossa senhora Vem com nós, clã Vem com nós, mano Tira o capacete Porque, mano Muito, mano Muito bom Muita letra, tá ligado? Vibezinha Tá ligado? Uma vibezinha mais calma Uma vibezinha mais retrô Vamos dizer que é assim, tá ligado? Beatzinho do WB Beatzinho muito bom Um beatzinho Dava uma levantada E voltava Dava uma calmaria, tá ligado? Nossa, mano Beat muito bom Letra muito boa Mano, o Lex é muito brabíssimo, mano Mano, se você ouvir Todas as letras do Lex Ele passa uma mensagem, tá ligado? E nessa aqui não foi diferente, tá ligado? Ele passou mais uma mensagem, mano Agora ficou embaraçada, tá ligado? Ah, lembrei Cada Nossa, não sei É herói da sua história, tá ligado? Tipo assim, mano Eu entendi, tá ligado? Que Mesmo Eles sendo quem eles são, tá ligado? Eles se tornaram demônio pra Eles se sentem, mano Como herói, tá ligado? Apesar de tudo que eles fizeram Eles se veem como herói, tá ligado? Ao ponto de vista deles Eles são herói, tá ligado? Porque ele tá dizendo Ao ponto de vista, mano Pra mim Então, exemplo Eu não Não acho, tá ligado? Eu me sinto Vamos dizer que O brabo, tá ligado? O mega Master Hiper Mega Power Rex, tá ligado? O mais brabíssimo, mano Tá ligado? Mas ao ponto de vista das outras pessoas Eu posso não ser assim, tá ligado? Entendeu? Eu posso achar uma coisa de mim E as pessoas podem achar outra coisa Totalmente é diferente, mano Que mixagem brabíssima, mano Do mano Dark Mix Master Carrorizada Edit Brabíssima E tambizada do DK Meu parceiro Caraca, mano Muito brabo Máximo respeito a geral Mano Eu não tenho dúvida, tá ligado? Que vocês vão dar as equipes mais bravas Dessa vez aqui faltou o Dunk O Dunk deve tá fazendo até coisa Baiano Deve tá dormindo Baiano, tá ligado? Esqueça tudo Também O Notei que a Carrora Edit Entrou no lugar Não entrou, tá ligado? No lugar Ele deve tá ocupado com outros trampos Também do Kurochi Não 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 é Kurochi Mano Eu esqueci o nome, mano Mas parabéns A equipe continua brabíssima Máximo respeito a todos Máximo respeito a geral É nós Tamo junto Fé em Deus E nas crianças da favela Sempre Fé em Deus, hein? Bora que bora Dales que dales Tem Me perdeu Queimado Furado Mocinove foi Torrado Perdeu Queimado Tchau